Meu querido Porygon do caos Eu não sou homem não? Nicha? Não, não Nicha Que doença? Não trabalha com doença não, viado Quem é esse cara? Quem é esse cara? Just tell me, baby Who's this guy? Who? Eu sou viadão Obrigado, viu, Porygon Pode se fuder, Porygon Pode se fuder, Porygon Pode se fuder, Porygon Rouba aqui, vai tomar no cu Ei, brincadeira, pô O seu luto atrapalhou o subscrito do cara, véi Ei, desculpa aí Em X-Men 3, nota-se que mutantes, como a vampira Que devido às suas condições, tornava difícil a convite social Traçando um paralelo com a realidade Pode se dizer que a vampira está pra você Assim como a cura mutante está para a cura gay Vai tomar no cu, véi Começa a ler a pergunta de trás pra frente Que a gente descobre a zoeira É, o cara tem que ver logo, mas eu vacilei aqui, filho da puta Você estava lendo e eu já estava rindo já Eu já fui até negro, amigo Foi uma doideira da porra, Hendrik Foi época de loucura Eu fui até petixa já, véi Vermelho Doideira, vamos prestar isso aqui na live Vamos deixar o partido político do lado Coitado, então você já teve vontade de jogar o WoW Não, o WoW é um dos jogos que eu nunca tive vontade de jogar, véi Por quê? E se, é... Pra vocês que gostam de Tekken O Carvalho, ele também faz stream de Tekken, né? É o Carvalho de 4, né, Carvalho? Pô, amigo, nem de ti Brincadeira, pô Digita no chat a sua Twitch, véi Tá, Carvalho a 4 De jeito aí que eu vou acessar Carvalho, seu filho Carvalho deu de 4 É, é tipo isso aí É o caralho a 4, pra quem gosta Brincadeira, pô O sifre, rapaz, o sifre ganha de... Ô, desumido, que porra é essa? Tu ganhou de mim e tá perdendo de perfeito pra esse cobre Vai tomar no cu Não quero não, obrigado aí Você é um cara muito gentil Toma um chute no ovo, puta puta Fala, amor A pergunta do Capitão Cagandeira, ó Qual você preferia ser? Surdo, mudo ou homem? Vai tomar no cu Ô, ferronzinho, vai tomar no cu, caralho O cara tem que pelo menos ter autoestima boa, né, véi Viado Cara, ô Você gostaria de ser ator pornô? Comer mulher e ganhar dinheiro Cara, eu já... Quando eu era criança E assisti os meus pornôs E descobri que ator pornô ganhava dinheiro pra transar Eu sempre quis ser um ator pornô Foi um doideiro daquilo Faz o teste no Escada dos Brasileirinhas Oi? Aqui em Santos Escada dos Brasileirinhas, você faz um teste com o ator pornô Não, amigo, mas deixa pra lá, pô Rapaz, como é que é o teste? Tem que dar o cu, né Não, amigo, aí esse filme pôr no luto da cu Não quer participar, não Vai se fonder Esse aí que dá dinheiro, amigo Não, amigo Deixa eu fazer vídeo pro YouTube que tá melhor, pô Vai tomar no cu A pergunta do Arução, ó Boa noite, mundo Se eu vender minha alma pro demônio pra eu ir pro céu Eu vou pro céu ou pro inferno? Amigo, você vai pro céu, mas fica devendo no inferno Mas você é transitante de dois mundos Tá pô, ela deu o golpe da Beyblade, viado Você ficou um pouquinho no céu e depois pro inferno É tipo, meio período em um, meio período em outro, véi Agora se fodeu Você curte pop eletrônico? Porque eu prefiro música de rave, amigo Aquelas trances muito loucas Que o cara fica drogado só de ouvir, tá ligado? Como é que são elas? Faz aí o... E a sua mãe dançando e eu lá chegando nela Gosta de uma rave, né, amigo? Acordar no dia seguinte todo gozado Não, amigo, essa rave aí eu não consigo não Vai tomar no cu Vai se foder, né, maravilha Cara, o melhor boss que eu enfrentei em qualquer jogo, véi O boss mais zoeiro, véi É o Gael O Gael é um deles aí Porra, o boss fight do Gael é sensacional, véi Gael é zoeiro Porra, o Sama, é tipo isso aí, amigo Porque se eu posso subir pra um cara Você curte o bagulho com o cara, né, véi Ô, Victor, eu fiquei sabendo que quem tá curto tem sorte Você não se considera uma pessoa sortuda? Sou não, amigo Eu tenho um azar do caralho Tanto é que tudo buga pra mim, né, véi Eita, pô, que malícia da pô O cara deu os tiros no Ronaldinho agora, véi O cara caiu, deu uma pancada